Boa tarde, boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, hoje eu quero falar com vocês, nós vamos fazer um debate em relação ao debate regrado, tá? Eu pedi que na aula passada vocês estudassem sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sobre essa questão das garantias, dos deveres, né? Buscassem artigos que falassem sobre essa temática, né? Então, eu deixei como tarefinha essa pesquisa, pedi para que vocês elaborassem duas, três questões aí para nosso debate, mas antes eu vou retomar o conteúdo, né? Vou explicar para vocês o que é um debate regrado, né? Tudo bem? Para depois nós iremos aí abrir as câmeras, os áudios, e nós iremos aí debater sobre essa questão. Eu coloquei aqui, galerinha, eu fiz aqui, não sei se vocês conseguem ver, né? Os nomes dos alunos do sétimo ano, B, tá? E nós vamos fazer perguntas aí e respostas, tá bom? Tudo bem? Vamos lá? Então, eu gostaria só de, na verdade, né? De nós fazermos aí essa retrospectiva, vamos dizer assim, em relação à nossa temática, tá? Galerinha, o que vem a ser um debate regrado? Um debate regrado, galerinha, nada mais é do que um diálogo, né? É um gênero que nós temos, nós vamos trabalhar a oralidade, essa é a palavra, tá? Ele é um texto no qual nós iremos trabalhar a oralidade. Então, num debate, nós iremos fazer o quê? Discutir, né? Sobre um determinado assunto, nós podemos contestar, nós podemos polemizar ali a matemática, argumentar, convencer, né? Nós vamos persuadir ali e nós poderemos também defender um ponto de vista, não é mesmo? Galerinha, o debate, eu quero falar com vocês, o debate em relação à briga, tá? Pode acontecer as divergências, tá? Dentro de uma discussão ali, tá? E, na verdade, ela está presente dentro do debate, tá? Então, gente, e isso não é somente no debate aqui, no âmbito jornalístico, no âmbito político, na escola aqui, mas ela está na nossa sociedade, né? Nós podemos sentar ali, galerinha, com os nossos amigos, algum familiar, tomar um tereré, tomar um chá e debater ali em relação a algum assunto ali, tá? Que está acontecendo aí na nossa vida. Então, nós temos que ter uma conduta correta, uma conduta respeitosa, diante aí o debate, em si, diante essa discussão, tá? Porque, assim, galera, a divergência ali, ela é uma condição necessária para que o debate aconteça, né? Se eu e você somos favoráveis a alguma temática, jóia. Agora, se eu for favorável e você for contra, aí vai ter uma divergência e para que o debate ocorra, é necessário ocorrer esse tipo de divergência, tá? Tudo bem? Então, gente, o debate, ele precisa aí ter um respeito, não pode ter agressões verbais, físicas, tá? Não pode, de certa forma, haver briga, tudo bem? É simplesmente um debate. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E nós temos que dar o direito de todos ali expressar as suas opiniões, os seus argumentos. Enquanto um estiver falando, o outro tem que ficar quietinho ouvindo ali, tá? Aí, no teu momento de realizar ali uma argumentação, você ter o direito ali de opinar em relação à resposta, aí sim você pode opinar, mas enquanto eu realizei a pergunta a você e você respondeu, eu tenho que ficar quietinha, até que a minha vez, né, de falar novamente, expor a minha opinião seja dada a mim, aí sim eu posso, né, vir a expor a minha opinião. Então, nós não podemos interferir na resposta, na opinião do nosso, né, da pessoa que nós estamos ali debatendo, conversando, nós temos que aguardar a nossa vez, né, de falar, temos que respeitar, nós não podemos ofender, nós não podemos xingar os gestos também, nós temos que cuidar os nossos gestos, tá? Nós não podemos aí falar palavras de baixo calão, gestos obscenos, nós temos que ter aí uma consciência de que é algo, gente, que é em relação a respeito mesmo. Então, eu respeito a tua opinião, você respeita a minha. Eu posso tentar te convencer sobre a minha opinião, mas você tem todo o direito de discordar com a minha opinião e tentar me convencer da sua opinião, e isso é um debate, tá? Então, gente, além das nossas, dos debates ali informais, que é o nosso cotidiano, nosso bate-papo com um amigo ali, nós, né, com o vizinho, com algum familiar, nós temos o debate formal ali. Nós temos aí o debate entre os candidatos ali de algum cargo político, seja prefeito, governador, vereador. Nós temos aí um debate entre participante aí de um congresso científico, galerinha, numa sala de aula ali pra abordar um tema polêmico, tá? Então, o debate, gente, ele é deliberar e tomar aí uma decisão ou resolver algo mediante uma discussão, tá? Então, o debate nós vamos todos, temos que saber o tema e nós vamos ali, sobre o que eu penso em relacionado a esse tema? A minha opinião é essa, então a tua opinião é aquela? Então, vamos ali conversar, né? Vamos tentar, vamos discutir ali sobre essa temática, porque tem coisas que talvez você tenha uma concepção diferente da minha que eu vou olhar e falar, nossa, é verdade, eu não parei pra analisar nesse ponto de vista. E, realmente, é bem coerente o que você está dizendo. Você pode, né, você pode aí comprar alguma ideia minha, alguma reflexão minha ali, tá bom? Então, gente, o debate, ele é muito importante, ele não está relacionado somente nessas questões formais. Ele acontece no nosso cotidiano também, tudo bem? Então, é muito importante que nós tenhamos aí essa consciência, esse respeito, né, com a opinião do próximo. É muito importante aí que nós tenhamos aí esse discernimento, né, do que perguntar, como perguntar, sem abordar aí de uma forma grosseira, tanto a nossa resposta quanto a nossa pergunta. É muito importante. Então, gente, na aula passada, eu deixei pra vocês, né, eu pedi para que vocês estudassem, lessem algum artigo em relação, né, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, quais são as obrigações da família, das crianças, né, quais são os deveres. No meio da pandemia, como que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem aí abordando essa questão dos estudos em casa. Então, assim, é um tema muito legal, gente, é muito gostoso, que está presente no nosso cotidiano. Então, é muito importante que nós tenhamos, né, essa consciência, que tenhamos aí esse discernimento sobre a lei que os ampara, tá? Então, eu gostaria, eu vou colocar aqui para que todos... Deixa eu colocar aqui. Eu gostaria que todos aí nós vamos começar a fazer o nosso debate. Eu vou colocar aqui para que todo mundo está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Eu coloquei aqui na minha... Onde todo mundo consegue aqui, consegue aparecer na telinha. E eu gostaria que vocês abrissem a câmera de vocês, que nós iremos começar o nosso debate. Então, eu vou ser a pessoa que vou intermediar aí. Eu vou escolher um nome aqui para perguntar. E eu vou escolher outro nome aqui para responder, tá? E assim, vice-versa, tá? Então, nós temos aqui... Vai ter pessoas que nós temos aqui... Uma, duas... Tem dois alunos aqui, gente, que não... Eu não sei se eles estão... Eles estão... Se eles entraram... Eu gostaria aqui que vocês... Eu tenho a Suelen, o Antônio e o João Pedro Fabiano. E tenho dois alunos aqui. Eu tinha a Ana Júlia e a Mariana. E eles... Está conectando o áudio. Não sei se eles me ouvem. Vocês estão me ouvindo? Esses dois alunos que estão conectando. A Ana Júlia. Ana, você está me ouvindo? Eu tenho outro aluno aqui, que é a Maria Eduarda. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Galerinha, eu gostaria que vocês abrissem, pelo menos, as câmaras de vocês, se possível. Para nós realizarmos o nosso debate, as perguntinhas de vocês. Vamos iniciar aí o nosso debate? O nosso bate-papo. Vamos encarar o debate, galera? Como o nosso bate-papo aí, onde eu tenho... Eu terei algumas perguntas, algumas respostas. Eu gostaria que vocês... Eu gostaria aí que vocês abrissem as câmaras de vocês. Gostaria que vocês abrissem o vídeo. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, galerinha? Porque assim, fica um pouquinho difícil, né? Se... Eu preciso que vocês estejam aí participando aqui do nosso encontro, aqui do nosso debate, né? Então, tem uma coisa assim de... Porque é algo mais oral. Esse é o gênero mais oral, né? Ele trabalha um pouco com a oralidade. Então, eu preciso que vocês liguem a câmera aí, liguem o áudio, por gentileza, para nós iniciarmos aí o nosso debate. Galerinha, vocês estão presentes? Galera, vocês estão presentes? Gente, eu acho que eu tô sozinha na sala de aulas. É isso? É isso, gente? Não estou? Estou sozinha? Gente, porque o debate, ele não... Ele é... Nós fizemos um... Estudamos na aula passada o que é um debate. Eu passei para vocês, né? Fiz um resuminho agora em relação ao debate, essa questão do respeito, né? Das questões. Então, eu não tenho tanta coisa para dizer em relação ao debate, né? O que eu pude dizer, eu já falei para vocês. Então, eu gostaria de trabalhar na prática, né? Mas, fica inviável eu trabalhar com vocês, sem vocês, né? Vocês são as peças aí principais aí do debate. O debate, ele é oral. O que eu pedi para que vocês realizassem, né? Da aula programada, e como é da aula programada, é que vocês realizassem um artigo. Que foi a proposta 2, em relação ao tema, né? Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sobre as obrigações e deveres. Mas eu gostaria que vocês participassem do debate. Tá? Porque o debate, galerinha, ele é mais oral. Bom, galerinha, eu não tenho como iniciar um debate, né? Pois eu... Os poucos alunos que eu tenho aqui, junto comigo na sala, né? Não estão conseguindo aí conectar o áudio, o vídeo. Então, assim, eu vou fazer mais uma... Mais uma... Um breve resuminho aí, em relação ao debate. Quando vocês estiverem prontos aí, vocês acendem a mão aí, enquanto eu vou explicando. Vamos falar, então, mais um pouquinho sobre o debate regrado, né? Galerinha, esse tipo de debate, né? O debate regrado, ele é realizado aí quando nós temos um tema, né? E esse tema do debate, geralmente, são temas aí polêmicos, tá? E seus participantes, geralmente, eles vão apresentar aí ideias controversas, tá? Então, nós temos aí ideias contraditórias, geralmente, tá, galerinha? Geralmente, nós temos aí esse tipo de ideias aí. Essa atividade, galerinha, ela vai apresentar aí regras, tá? E procedimentos aí bem específicos. Quando eu estou falando aí dessas questões de regras e procedimentos específicos, eu tô falando do debate aí formal, tá? Porque o debate informal é aquela questão mais da oralidade. Mas quando eu tenho falando... Esse tratando aí de debate regrado aí formal, galerinha, que é o, como eu falei pra vocês, um debate de político, né? Eu tenho algum debate jornalístico, eu tenho debate aí de cientistas, tá? Esse tipo de debate, galerinha, ele requer um tempo aí de preparação da equipe, ok? Então, a disposição aí dos participantes no ambiente pode variar aí um pouquinho de acordo aí com a situação, tá? Então, assim, a linguagem, ela é utilizada e é geralmente a variedade padrão, tá? Nós não temos aí gírias, nós não temos aí a linguagem formal. Mas ela pode ser menos ou mais formal de acordo com a situação. Então, dependendo do perfil dos debatadores ali, né? Debatedores, na verdade, a presença do público, né? O tema, local do debate. Então, isso vai variar também com a situação, tá? E ele, gente, o debate regrado, ele é composto aí por um mediador ou um moderador, tá? No caso aí de um debate jornalístico, um debate aí político, nós temos aí uma pessoa que ela vai mediar as perguntas, vai editar regras, tá? Ela vai apresentar o tema a ser discutido, ela vai escolher aí os debatedores aí, né? Ela vai estipular um tempo de cada um. Caso essa pessoa extrapole, ela vai interromper aí, né? Quando necessário, né? Ela vai coordenar essa pessoa, esse mediador ou moderador vai coordenar o debate, tá? Tudo bem? Quando, gente, um debatedor aí, ele possui alguma dificuldade argumentativa, cabe ao mesmo passar a vez aí para o outro debatedor aí com melhores argumentos, tá? Então, ele também avalia os argumentos, tá? E ele inicia e encerra a discussão, tá bom? Os debatedores, galerinha, são as pessoas que irão expor suas ideias e tentarão convencer aí os interlocutores, né? Fazendo uso de argumentos, arrasações, explicações relacionadas ao tema. Tudo bem? E nós temos aí, galerinha, o público, né? A audiência. Nós estamos falando aí, eu estou falando um pouquinho do debate formal, tá? Porque o debate informal, galera, é aquele debate que a gente senta com os nossos vizinhos, nós sentamos ali com os nossos familiares e nós trocamos uma ideia, né? Nós discutimos ali em relação a algum assunto, polêmico que esteja ocorrendo aí no dia a dia, tá? Então, nós poderemos usar nesse momento o uso da informalidade, né? Sem se preocupar com essa questão de audiência, de público e tudo mais. Mas, se tratando aí do debate formal, galera, aí sim nós temos aí pessoas, né? Que podem assistir esse debate, tá? Podem fazer algumas perguntas aos debatedores quando for permitido, tá? Se o moderador aí, né? O mediador, ele permitir dentro das regras estabelecidas, né? Podem o público, né? As pessoas que estão presentes ali no debate, fazer algum tipo de pergunta, tá? Mas isso tem que estar dentro das regras estabelecidas, tá? Tudo bem? Então, galera, o debate, ele é bem tranquilo. Ele não é nada, não tem, não possui, assim, uma dificuldade, né? Mas, nós precisaremos aí de pessoas aí, né? Para debater, porque ele é um gênero oral. A função do moderador, galera, que é a pessoa ali que vai mediar, vai conduzir aí o debate, ele vai abrir essa sessão, né? Ele vai introduzir o tema, apresentar os participantes, né? Ele vai dar as palavras aos participantes, garantindo aí uma distribuição bem equilibrada do tempo. Ele vai animar o debate, né? Com novas perguntas e sínteses parciais, né? Sempre que for oportuno ali, ele também pode fazer pergunta, tá? Ele vai dar a palavra ao público, né? Que, para que interrogue ali os participantes quando, né? Dentro das regras for permitido. E ele vai encerrar o debate ali, fazendo um balanço geral, ok? Agora, os debatedores, galera, eles têm que preparar previamente o tema, que no caso era vocês aí, que vocês tinham que preparar o tema, pesquisar em todas as informações necessárias, né? Vocês irão expor, né? Os debatedores, eles irão expor com clareza ali as suas ideias, respeitar todas as regras, né? Previamente estabelecidas aí pelo mediador ou moderador. Ele tem que escutar atentamente, né? Evitando repetir as ideias já expostas. Então, tem que tomar cuidado aí com as repetições, tá? Ele não pode interromper quando o outro debatador estiver falando, né? Ele não pode utilizar de palavras, né? E nem gestos agressivos, ok? Galerinha, se os debatadores aí, né? Eles formarem um grupo de debate, alguns dentro do grupo assumem o papel de secretários aí, para ajudar o colega se estiver debatendo, tá? Então, eles podem aí, eles registram, de certa forma, um tipo de argumento aí apresentado pelo outro grupo, ok? E eles apresentam aí os seus argumentos de defesa, galerinha, tá? Com base nas pesquisas aí feitas, tá? E confrontam com os argumentos do oponente. Então, essa é a finalidade. É você perguntar, responder, confrontar, ok? Então, é bem tranquilo, nós não temos tanta dificuldade, né? Galerinha, e como que nós deveremos aí agir, né? Diante um debate regrado? Gente, como o nome já diz, né? Ele é regrado, ok? Esse debate, ele tem regras que devem ser cumpridas aí, ou o debatador estará fora do debate. Então, nós não podemos aí julgar as pessoas, mas sim as ideias, tá? Jamais as discussões aí, galerinha, devem ser levadas para o lado pessoal. Não se interrompe aí a exposição do outro. Deve haver uma igualdade de tempo bem equilibrada para cada participante, tá? E nós temos que expressar nossas ideias em igualdade de condições, ok? E os participantes aí, eles devem evitar aí utilizar das ideias repetidas, tá, galera? Então, nós temos que ter esses cuidados, na verdade, tá? Quando o debatador, galera, contra-argumenta em uma relação ao ponto de vista, né, do outro participante, ele pode estabelecer o direito de réplica. E o que é o direito de réplica? É o direito de dar uma resposta à argumentação do outro. Ou seja, eu fiz a pergunta, né, você respondeu. Eu tenho direito à réplica, tá? A da minha resposta tem direito à tréplica, né, que daí você respondeu, eu tenho direito à réplica. Aí você tem direito à tréplica, tá? Que é reforçar o ponto de vista dito inicialmente. Então, o que depende, isso aí geralmente nós podemos observar nos debates políticos, tá? Então, galerinha, esse ano, ano de eleição, por conta da pandemia, né, do isolamento social, eu não sei como que se dará em relação ao debate, mas comecem a perceber, analisar a questão dos debates, galera. E é muito importante aí na vida de vocês, até como cidadãos, tá? Então, gente, sempre lembrando que todos os candidatos, né, os participantes do debate devem obedecer todas as regras, ok? Tudo bem? Galera, essa questão de convencer e persuadir aí, o que o professor eu não entendi muito bem? Gente, para se sair bem aí num debate, é muito importante que você saiba convencer, persuadir, né? E isso é necessário aí, saber algumas técnicas aí, né, e princípios aí que ajudam a usar a força da palavra, ok? E nós temos aí, podemos utilizar das emoções, né, das nossas opiniões, né? Essas técnicas, galera, elas não são para destruir ou acabar com o adversário, tá? Mas para trazê-lo aí para o seu lado, por meio do seu discurso, tudo bem? Então, é muito importante aí, galerinha, que nós tenhamos essas consciências, ok? Gente, eu tô bem triste, porque eu pedi para que vocês... A nossa aulinha hoje era para ser uma aula mais prática, né, de um debate. Gente, eu tenho três, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco alunos presentes, e nenhum habilitou a câmera, e nenhum habilitou o áudio aí para nós realizarmos o nosso debate. Então, tô um pouquinho triste, mas, de certa forma, eu espero que vocês tenham entendido aí o nosso conteúdo. Não esquecendo, galerinha, vocês deverão fazer um artigo de opinião em relação à proposta 2 da página 26, tá? Gostaria que vocês realizassem esse artigo, ok? Tudo bem? Então, é isso, galera. Eu gostaria aí de deixar um grande beijo, um grande abraço a vocês, tá? Se dediquem aí aos estudos. Nós temos um exemplo aí, que é a Suelen, que ela ficou em primeiro lugar aí do SAS, né, do simulado SAS a nível nacional. Então, é que ela seja uma inspiração para que nós venhamos, né, nos dedicar mais e conseguir aí os nossos objetivos, tá? Então, nossa aulinha chega ao final. Eu espero que vocês tenham compreendido aí o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham aí, de certa forma, compreendido, né, a questão do debate. E é isso, galerinha. Nós vamos encerrar a nossa aula, tá? Deixo aí para vocês um grande beijo. Que a paz aí esteja, né, na casa de vocês. Que a paz aí esteja aí nos corações de cada um de vocês, tá bom? E é isso, galera. Quero deixar aqui um grande beijo. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau, galera.